A CIDADE NO BRASIL 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 Mais um vlog. Temos aqui o Poeta do Povo. Estás escondido? Onde é que tu estás? Ah, estava sem qualquer coisa do rabo. Ah, não és tu. As coisas que me saem lá. Vês? As miúdas não te largam, pá. As miúdas não te largam. Por acaso é a tua. Sibéria. Sibéria, está feito. Olha, bom manhã na Sibéria. Pois é, estamos a fazer mais um vlog aqui com vocês. O Poeta do Povo, o José Félix. E hoje temos ensaias, sempre essas coisas todas bonitas. E mais um estraigo. Portanto, até já. Mais um dia que termina. Hoje foi um dia daqueles, ainda por cima, com boas novidades, boas notícias. Tivemos há pouco com o... Há pouco, talvez seja. À hora do almoço com o José Félix. Tentam falar connosco. Rádios impressionantes, não sei como o Gabriel. Querem marcar espetáculos. Sibéria, vamos seguir. Mas pronto. De resto, estivemos a trabalhar nas versões internacionais. Já recebemos as versões em inglês e também em espanhol. A francesa também já está aí amanhã a caminho. Vamos amanhã gravar as versões internacionais do Boom Boom Yeah. Porque há uma vida depois do Festival da Canção. Começa a partir do dia 6. Não precisa querer nos avisar relativamente a isso. Vocês vão connosco para o estúdio. Vão ouvir um pouco... Não sei se vou até ouvir tudo, mas... Eventualmente um bocadinho. Do Boom Boom Yeah a versão espanhola em castellano. Em castellano. E também a versão em castellano. A versão em castellano está fantástica. Em inglês também. Mas mexeram-me... Mexeram-me em fases no espanhol. Hum... Tem para mim isso. É isso. Nós nos encontramos amanhã para mais webisodes. E pronto. Amanhã, bom bom. Até o estúdio. Que cachem-me, hein? Até o estúdio do Zé Falex. Um tudo com o sol. E amanhã. Tchau, tchau. Todo mundo bem, hein? Tchau, tchau.